Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A glória e cheia de graça, o Senhor é o vosso. Bendita seus braços e minhas pés. Bendita a sua vida em nosso amém, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e no Filho e no Espírito Santo. Pai do princípio, glória e sempre. Amém. Óbvio de Jesus, que é doar, que é doar o fogo do inferno, que é doar as amaçada para o céu, que são por eles, principalmente, as que mais precisarem a vossa misericórdia. Óbvio de Jesus, que é doar o fogo do inferno, valgai por nós que recorremos a vossa. São a mão de Deus, que é a paz sobre a humanidade inteira. A graça é doar o fogo do inferno, que é doar o fogo do inferno. Agora é da hora de nossa morte, amém. Jesus, vã se uniu de coração. Vazê o nosso coração semelhante ao vosso. São Francisco, valgai por nós. Mãe, rainha e vencedora, três vezes a de grava de chão. Valgai por nós, amém, soaí, a vida do mundo inteiro. Amém. Seu damos, soberano a rainha, pelo benefício que todos os dias recebemos, vossas mãos liberais. Dignar-vos agora e para sempre. Tomar debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos implorar, só damos com a salve rainha. Salve rainha, mãe misericórdia. e que a doçura esperança nossa salve. A vós mandamos, dignado filho de Eva. A vós suspiramos, e venha chorando neste vaso de lágrimas. E após as divagas nossas, estes que os nossos olhos fizeram com a glória da tua vida. E depois deste espelho, nos caras de Jesus, em que cada um do vosso ventre, ó caridade, ó filhosa, ó Deus te fez Maria, ó Maria, valgai por nós, Santa Mãe de Deus, para que estejam de gritação perto de Cristo. Amém. Vamos cantar a palavra de nossos corpos. Nossa, a ave cheia de amor, salve a Mãe de Jesus, é de nosso grande, nosso amor, salve a Mãe de Jesus, é de nosso grande, nosso amor, mãe do reino Senhor, ó Rai, santo a Deus, ó Rai, o reino Senhor, ó Rai, ó Rai. Amém. 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 Ó minha Senhora, eu amei, minha mãe, eu me ofereço, minha mente ou da voz, que é palavra. Amém. 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 Salve a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, meu desejo e a voz perdiçar, e vou para a minha mãe, a tarde deve ter, como ver a propriedade vossa, amém. Como ver a propriedade vossa, amém. Nós, esse é o momento de entrega, vamos entregar a nossa vida, a nossa família, os nossos trabalhos, com confiança, aos pés da maior antecessora. Nossa Mãe é o título de Mãe Maria, que está redomindo Jesus, que está redorando todos nós no nosso coração. Vamos fazer um momento de uma vitória. Se ofereça, Mãe Maria, com o coração confiante, e agora cantemos. Mãe Maria, com o coração confiante, e agora cantemos. Mãe Maria, com o coração confiante, e agora cantemos. Mãe Maria, com o coração confiante, e agora cantemos. Pão e domínio a Ti. Os céus já virão estar em Tua mão, Senhor. Senhor, que a vida inteira, a minha oração é em Ti. Se perderá, multiplicará, 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 multiplicará. Vamos fazer a oração do texto dos homens. O nosso manual, atrás da Cava da Frente, é a oração do texto dos homens. Convidamos o grupo da Vila Operária para fazer, nós acompanharmos essa oração maravilhosa. Vamos lá, meus irmãos, a Vila Operária e a Frente. A Vila Operária e a Frente, é a oração do texto dos homens. A Vila Operária e a Frente, é a oração do texto dos homens. A Vila Operária e a Frente, é a oração do texto dos homens. A Vila Operária e a Frente, é a oração do texto dos homens. A Vila Operária e a Frente, é a oração do texto dos homens. A oração do texto dos homens. A Vila Operária e a Frente, é a oração do texto dos homens. A Vila Operária e a Frente, é a oração do texto dos homens. A Vila Operária e a Frente, é a oração do texto dos homens. A Vila Operária e a Frente, é a oração do texto dos homens. A Vila Operária e a Frente, é a oração do texto dos homens. A Vila Operária e a Frente, é a oração do texto dos homens. E não esqueça, como sempre, o nosso evento, o lanche é partilhado, tá bom? Então, leva um pedaço de bobo, um pão, um refrigerante, um estupro, e é para a hora que o lanche vai a gente fazer a partilha, tá certo? A gente tem também um outro convite especial, mas eu estou vendo o último aqui, o plano novo deixa para a gente fazer, tá certo? Mas, esse convite também é importante para nós, porque nós, do Terceiro Nome, juntamente com o movimento da Mãe Rainha, somos os responsáveis pelo herdimento do nosso santuário. Dia 25 tem também uma atividade importante, que é um congresso do maior dia, que é da comunidade Resposta, e eles estão convidando os dentes dos dons, desde os dons, para se fazer presente. Inclusive, tem um espaço lá que eles estão reservando, para que nós coloquemos a nossa estante, com nossos produtos. Tem alguém da comunidade Resposta aqui para antes? Você quer falar alguma coisa? Ah, tá, tá bom. Então, outra coisa, dia 18 de maio, 10 horas da manhã, o texto dos dons foi convidado para fazer o momento de oração, lá na Livraria Paulinas. Vai ser um momento de oração, que vai ser conduzido por nós, por dentro do nome. Vamos comparecer, nos prestigiar, nós fomos convidados, vamos prestigiar, porque esse mesmo na grana, nós somos também, no mesmo na grana, temos que prestigiar. Gente, tem muita coisa para falar, mas tem, tem de pouco, então, obrigado, mais uma vez, obrigado a todos, e vamos portar para a presença, para a presença, para a presença, para a presença. Ótimo, Polenia abençoada, viu? Um prazer de trabalhar um ano, aqui, nesta polenia, a gente vê os frutos, não é, senhor Vitor? Os frutos do texto dos homens, aqui, nessa região. Então, perseverança, só reforçando o convite, já feito pelo senhor Vitor. Quarta-feira, dia 1º de maio, abertura, ex-mariano, dia de São José Operário, o nosso convite, a igreja de São José, a partir das 14 horas, uma tarde de espiritualidade mariana, nós vamos refletir, sobre o canto de Nossa Senhora, o Magnificante, vamos aprofundar um pouco, suas bases bíblicas, e teológicas, já que Maria é aquela que vai à nossa frente, guiando o texto dos homens, mãe rainha, na estrada de diocese, em todo o Brasil, aonde quer que esteja este verdadeiro exército, de oração, que é o texto dos homens. Então, reforçando o convite, dia 1º de maio, a partir das 14 horas, igreja São José, em bairro de Vátima. A igreja de São José, fica próximo do orco florestal, região do orco florestal, a igreja constituída pelo padre Tony Batista. Então, a localização depois pode ser disponibilizada, não é? Nas redes. Para facilitar a localização, já, a igreja de São José, depois de tudo falando, fica no lar de misericórdia. Pronto. Fica do lado do lar de misericórdia. Chegue no lar de misericórdia, procure a igreja de São José. Fica próximo do lar de misericórdia. Obrigado, meus irmãos. Esta espiritualidade é 0800, não tem taxa não, tá bom? É aberta para todos os grupos do texto dos homens, não tem taxa, tá bom? Para todos os fiéis de boa vontade, a igreja vai estar de portas abertas. Amém? Amém. Boa noite. Boa noite. Eu quero apresentar vocês aqui, nosso irmão Júnior, que realmente é uma frente da santuária da construção. Ela corre a frente, luta, realmente, e é nessa construção. Eu quero, eu posso já fazer isso, no turmal, nas formações, e no terçã, não dá para a gente realmente explicar sobre esse carneio. Eu estou andando de texto, de texto, de texto, de texto, para a gente ficar tudo direitinho. Então, eu estou vendo aqui, aqui, nosso irmão Júnior, e eu, e nós projetamos esse carneio. Foi projetado no fim, onde ela sonha para a realidade. E aí, eu estou trabalhando com esse carneio para dar uma grande, grande, nossa, nossa, moranguinha, nós não é abençoada. Nós temos projetos, a nossa, que tem, tem um homem ficado, agora viro, e a nossa, nós não temos mais 180 na distribuição. Então, a gente quer agradecer, com a Bata Júnior, para eu fazer o nosso convite, do dia 1º, que é o que é, que é o que é o presente, hoje. Gente, nós queremos convidá-los, iremos durante o mês de maio, iniciando dia 1, nós teremos as 8 horas da manhã, missa, lá no santuário, a graça de Deus que é mais santíssima, dia 18, a renovação, e o encerramento do mês de maio, dia 31, com o grande reunião, convidamos a todos os senhores e senhoras, missionários, para que nós possamos santuarmos o mês de maio, lá no santuário da manhã. Só rapidinho, o projeto arquitetônico foi entregue em dezembro, nós estamos trabalhando, o Favon, que é o nosso engenheiro, técnico, ele está, fez cirurgia, por isso não pode vir, o diálogo dos análogos também fez cirurgia hoje, pedimos as nossas orações por todos, por eles, por todos nós. Dia 23 de maio será a apresentação ao Pairo, a Arquidiocese de Teresina, do projeto arquitetônico. Em julho, na Assembleia Regional do Nordeste 4, e no dia 4 de setembro, será a grande apresentação, a grande mídia, e aos empresários de Teresina e de Piauí. É uma obra, como os professores estão vendo aqui, uma obra arrojadíssima, mas com a ajuda de todos os senhores, as bênçãos do Pai, da Mãe e do Filho, nós construiremos o santuário da ferramenta. Aplausos 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 Então, vamos lá, vamos fornecer, vamos trabalhar, com a graça de Deus. Pronto, dia 18, tem missa e o peso dos homens antes da celebração e logo após nós temos a venda de comidas típicas, barracas, o bazar e a rirada, as nossas atividades. Eu gostaria rapidinho de convidar o casal Edival e Alciane, que foram a família doadora do terreno para a construção do santuário da manhã. Eu gostaria mais uma vez de agradecer aos nossos queridos padres, que estão mostrando toda essa força, através do padre Gonçalo, do padre Leandro, ao senhor, meus irmãos, ao nosso padre José, que foram acolhendo-nos hoje e acolhendo o texto dos homens, o nosso carinho, a nossa geração. E queremos também, assim, rezá-los, vamos só, vamos estender nossas mãos, levantar, estender nossas mãos sobre esse casal. Temos pedido a testação da noção e da missão de Deus, os valores como o terreno para a construção do santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o concurso, bendita sois vós e graças revelas, bendita é o fruto do vosso crente, graças a Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, algarve com nós, pecadores, a glória e a glória de nossos homens. Obrigado, meus irmãos. 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 Obrigado, meu irmão. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, meus irmãos. santuário, a gente também faz parte da equipe de articulação e administração para arrecadar fundos para a construção do nosso santuário, tá certo pessoal? Tenho meus agradecimentos, muito obrigado a todos, aquele abraço para o nosso querido Frank, sou eu, o professor do Frank aqui, estou aqui sempre junto com vocês, deixa eu me apresentar também, eu sou o secretário de Alcesano, o texto dos Homens, e tive a oportunidade também de coordenar nosso terceiro congresso que foi no ano passado, em novembro, lá na paróquia São José Operado, e já estamos trabalhando para o nosso congresso, nosso congresso que será realizado aqui há dois anos, tá certo? Muito obrigado, vou passar aqui a palavra ao nosso querido Samuel para finalizar o nosso momento. Queremos agradecer a todos que puderam participar desse momento, ressentirmos a falta imensamente da comunidade, Nossa Senhora da Esperança, vamos descobrir o motivo, mas pela graça de Deus, nos sete proteção, alinada, pastoral Santa Clara, eles vão estar presentes, e queremos agradecer o empenho, o fortalecimento, pedimos a intercessão da Virgem Maria, com o título de Mãe Marinha, para abençoar todos os grupos do texto dos homens, da Fora de Enorte 1, e de modo especial, o grupo do texto dos homens, daqui, da comunidade São Francisco, que se empenhou bastante para realizar esse texto, como também o grupo da paróquia, da Matriz, São Joaquim, que se empenhou nesse fortalecimento, e pedimos a Deus que mande mais homens para rezar. Convidamos o Padre José Fran, para transferir a mesa, e dizer algumas palavras para nós. que não pôde estar, mas mando aqui pelo Padre Águio o abraço e o carinho a todos vocês. Eu também gostaria somente de agradecer as senhoras, que vocês estão vendo que aqui também, além dos senhores, também nós temos senhoras que colaboraram na oração, no lanche, de modo particular, o grupo da Mãe Rainha. Para dar chuva, aí a gente vai vendo como a gente vai fazer no lanche, e vai fazer daqui mesmo, mas com cuidado, com o Zéu, se não estiver chovendo mais. Eu esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe Rainha, três vezes, admirável de Chostra, por intercessão de São Joaquim, padroeiro de nossa paróquia, por intercessão de São Francisco, padroeiro de nossa comunidade. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. Temos todos um bom retorno de segurança, meus irmãos, e de paz, que o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nosso Senhor, Jesus Cristo! Viva! Aí a gente vai se organizar, mas eu tenho uma volta ainda, viu? Amém. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Amém. Amém. Ave Maria, Amém. Ave Maria, amém. Maria, Amém. 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 Amém.